Eu já estou com a minha convidada no estúdio no dia de hoje, que é a doutora Ellen Priscila dos Santos Cunha. Ela é pediatra e hoje nós vamos falar sobre a importância da consulta pediátrica pré-natal. Você sabe a importância? Não? Então a gente vai ficar sabendo. Tudo bem contigo? Tudo bem, meu amor? Seja bem-vinda! Muito obrigada, muito obrigada. O seu programa é como estar em casa, é muito aconchegante. E é literalmente em casa. Mais uma vez, vamos falar de uma coisa que eu adoro, né? E é verdade, é bem interessante. A senhora Etienne, é isso? Etienne? Etienne. Que nome diferente e bonito. Cheque. A mãe da doutora Ellen. Obrigada pelos mimos. Eu farei o doce. Vou fazer o doce. E por segurança ela mandou duas, né? Fazer o doce e a outra dá pra fazer aquela abóbora recheada, né? A recheada dá pra fazer qualquer coisa. Abóbora e moranga ela mandou pra mim, porque ela sabe que eu gosto de fazer doce. Mas eu farei, tá bom? Então, vamos lá, doutora. Vamos. Eu sei que é muito importante sempre, né? E você, como pediatra, agora vai passar para nossas amigas de casa a importância. Então, vamos lá. Tamires, é o seguinte. Nós vamos falar hoje sobre a consulta pediátrica pré-natal. E é isso mesmo, pessoal. Consulta com o pediatra para gestantes. Então, é a consulta pediátrica pré-natal. É uma modalidade nova, tá? Ela foi estipulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria em 2012. Então, é relativamente recente. E hoje em dia, muitos profissionais ainda não conhecem tanto os ginecologistas e obstetras quanto os próprios pediatras. Mas nós já estamos adotando isso na nossa prática do dia a dia. E pra que serve essa consulta? Então, normalmente é uma consulta que é realizada com a gestante e o pediatra no terceiro trimestre da gestação. Então, daí eles têm uma certa convivência também ali durante a gestação. Isso. E esse contato gestante com o pediatra. Exatamente. E pra que serve essa consulta? Então, na reta final da gestação, os pais marcam uma consulta com o pediatra de confiança, o pediatra que escolheram. E essa consulta, ela vai servir como uma porta de entrada, como uma abertura e como vai dar uma clareza pro casal. Qual a importância dessa consulta? Ela vai servir pra preparar os pais, para amenizar os riscos possíveis, tá? E pra acolher toda a família nessa nova jornada que é a recepção de um bebezinho. Certo? Dentro da consulta pediátrica pré-natal, nós abordamos várias coisas. Então, é um roteiro bem grande, bem complexo. No meu dia a dia, essa consulta gira em torno de uma hora a uma hora e meia. E nela, o casal já vem preparado com um roteiro onde eles respondem várias perguntas. Então, quais são os pontos que a gente aborda nessa consulta pediátrica pré-natal? Possíveis complicações que teve na gestação, doenças maternas, quais as expectativas dos pais, a idade dos pais, a profissão, enfim. Todas as informações pra que a gente consiga ver aquilo como um todo e consiga explicar para os pais o máximo de informação possível. Então, nós vamos explicar um pouco. Na chegada do bebê, como que eles vão se comportar, o que levar à maternidade, o que comprar na maternidade pra levar pra maternidade, o que comprar pra deixar em casa, quais são os primeiros cuidados com o recém-nascido, cuidados com o cotubilical, cuidados da amamentação, o cuidado pere e pós-operatório. Tudo isso a gente vai explicar na consulta. Na consulta também, nós explicamos qual a importância da primeira hora do nascimento. Nós explicamos quais as possíveis complicações que possam acontecer, tá? Então, por quê? Tudo dá pra gente prever. A gente consegue, conforme vai acontecendo a gestação, prever algumas complicações. E o nosso principal objetivo é evitar que isso aconteça. Então, a mãe sai dessa primeira consulta totalmente informada. Então, ela sabe o que pode e o que não pode acontecer, o que ela precisa e o que ela não precisa fazer. Ela sabe quais vão ser os procedimentos que o pediatra vai ter com o bebê na recepção do parto, seja ele cesárea ou parto normal. O que nós vamos fazer lá? Como nós vamos recepcionar o bebê? O que o bebê vai fazer de exames na alta pra casa? Como que o bebê vai mamar? Como que a mãe vai se comportar diante disso? Qual o papel do pai nessa história toda? Então, todas essas dúvidas e muitas outras, a gente vai sanar nessa consulta pediátrica pré-natal. Essa consulta, ela serve pra quê? Pra gente informar, amenizar os riscos e preparar esse casal pra que eles recebam e acolham o bebezinho da melhor maneira possível. Por quê? Todo pai e toda mãe quer fazer isso, mas é um mundo novo. É cheio de informação. Eu sempre falo pros pais que vão lá no meu consultório. Fica tranquila, porque esse mês você teve essa dúvida, mas mês que vem você vai ter outra dúvida. E outras e outras. Exatamente, porque as dúvidas, segundo minha mãe, ela nunca parou de ter preocupação depois que a gente nasceu. Vai ser verdade. E é bem isso mesmo, conforme as crianças vão crescendo, os problemas e as complicações e as situações, elas vão aparecendo. E tá tudo bem, o caminho é esse mesmo. Então, essa primeira consulta, ela vai servir justamente pra isso. Pra preparar os pais, pra preparar o cuidador que vai receber esse bebê, porque é um mundo completamente novo. E ele requer cuidados especiais. Então, lá a gente tem uma conversa super importante. Eu examino a mãe na questão de como é a mama, na questão de doenças que ela possa vir a ter. Eu tenho mãe que tem que tomar hormônios, eu tenho mãe que toma medicação. Então, tudo isso a gente discute lá. Discutimos sobre vacina, discutimos sobre os cuidados do bebê, sobre o berço seguro, sobre o aleitamento materno, sobre o sono do bebê, que eu adoro falar. E sobre tudo que tá envolvido nos cuidados iniciais. Banho de luz, se o bebê fica amarelinho ou não, o que fazer. A equiterícia que nós falamos. Porque tudo isso acontece naquele momento em que a família vai de alta. Então, os primeiros dois, um ou dois dias, dependendo do hospital, após o nascimento do bebê, ele fica ali pra gente conseguir adaptar um pouco a família nessa nova rotina. Mas as dúvidas, elas vão surgindo no dia a dia. E a consulta pediátrica pré-natal serve justamente pra isso. Pra que a família já receba o bebê, com todas as dúvidas sanadas, não. Porque cada caso é um caso. Mas já preparado e com a maioria das questões, pra mãe e pro pai ter a noção de que isso aconteceu, mas a doutora falou que ia acontecer. Então, pode acontecer, mas ele já tem uma noção do que tá a vir. Mas é verdade, principalmente quando é mãezinha de primeira viagem, que nós falamos. Principalmente. É cheia de dúvidas, é insegurança, né? Com certeza. Aí o pediatra também estará fazendo o papel dele. Como você falou, se ela teve problemas, outros problemas de saúde, né? Tudo isso vai ser relatado pra você. Tudo tá relacionado, exatamente. Então, você vai fazer aquele relatório da vida da mãezinha. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É interessante uma questão, Tamires, que mesmo as mães, que não são... As mães de primeira viagem, realmente elas têm muitas dúvidas. E orientação, elas... Hoje em dia, nós temos uma leva de pacientes. Então, a sociedade mais nova, elas já têm... As mães mais novas, os pais mais novos, as famílias mais novas, elas já têm uma cultura um pouco diferente. Então, é mais fácil ter informação. A informação tá muito acessível. E é direito da família ter essa informação. Então, buscar se informar, buscar saber o porquê disso, o porquê daquilo. A informação tá ao alcance de todos, né? Ao alcance de todos. E é esse público que eu gosto de interagir, eu gosto de conversar. Por quê? Quando a gente informa uma pessoa, a gente dá o poder da pessoa evitar muitas coisas. Então, a informação, a preparação, receber um bebê, envolve muitas coisas. E é uma mudança que vem pra família inteira. Então, ali, eu abraço, eu acolho e a gente orienta da melhor maneira possível pra quê? Várias dúvidas que, às vezes, as mães... A maioria das mães nem sabem que são dúvidas. Porque é um mundo completamente novo. E cabe a mim informar, né? Exatamente. Essa parte que você falou das mãezinhas novas. As mães que já são mães, elas também têm essas dúvidas. As dúvidas sempre permanecem. Exatamente. Porque nenhum bebê é igual ao outro. E eles sempre têm peculiaridades, eles têm diferenças. Geralmente, mães de meninas e de meninos notam muita diferença. Ah, e a minha menina era de um jeito. O menino é completamente diferente. Como que eu faço pra limpar o menino? Tá mãe da barriga, barriga redonda, barriga pontuda. Eu falava de um jeito e o menino é totalmente diferente. Então, as dúvidas, elas existem. E aí, cabe a gente informar, orientar e tentar adequar essa família da melhor maneira possível pra realidade dessa família. Daí, neste caso, o pediatra, depois que o bebezinho nasceu, você já vai fazer o acompanhamento dessa criança, juntamente, claro, com os pais. Isso, com certeza. Essa confiança que é o gostoso, a segurança que você terá com a sua pediatra. Isso que é o gostoso. Porque quando as minhas filhas nasceram, eu tive duas, hoje eu tenho uma, porque o senhor levou pra casa a outra. Na hora do nascimento, o pediatra estava na hora pra examinar a criança, tudo. Ele estava ali na hora que a criança nasceu, né? Mas, só que depois, aquele pediatra, ele não era o pediatra da minha filha, né? Daí, você ficava à vontade pra escolher um pediatra para o seu bebê. E hoje é tudo diferente. Hoje é tudo diferente. É bem melhor, gente. Justamente por isso. Você também, procurando uma consulta pediátrica pré-natal, você conhece o seu pediatra, você tem tempo de pesquisar o histórico dele, onde ele se formou, que cursos ele se especializou, se ele tem realmente critérios, categoria pra fazer esse tipo de atendimento. E conhecer, porque tem um feeling, tem um bate ali, que realmente isso não tá escrito no livro. Isso faz parte do convívio, do acolhimento mesmo. Então, cabe à família ter essa primeira sensação de acolhimento e ao pediatra fornecer a melhor informação da melhor maneira possível. E é isso aí mesmo que você falou. A consulta pediátrica pré-natal, ela se inicia pra um conhecimento. A família conhece, o pediatra conhece, a família tem o direito de escolher e aí esse pediatra, ele vai acompanhar a criança. Porque não vale só o conhecimento técnico, né? O conhecimento técnico, ele é super importante. Mas isso é uma ciência, é um pensamento que eu carrego comigo mesma e eu penso que nunca vou perder. Pra gente cuidar de gente, a gente tem que ser gente, né? Eu sempre falo isso. Pra cuidar de gente, você tem que ser gente. Exatamente. Agora, eu sempre falo que quando a criança nasce, ela não vem com o livrinho de instruções. Não, não vem com o livrinho de instruções, não vem com bula, nada. É algo que você vai ter que saber lidar com aquilo. E nada melhor do que procurando um profissional pra que ele dê dicas, como eu devo cuidar, né? Daquele ser que está chegando na área. Seja menino, seja menina. Sim, porque... Tem que ter a ajuda do pediatra. Com certeza. A nossa principal função, principalmente nessa consulta pediátrica pré-natal, é expor a maioria das situações que os pais podem estar vivenciando em casa. Sim. Por exemplo, recentemente eu atendi uma criança que a mãe estava desesperada, porque o bebezinho era um bebezinho de quase dois meses, que mamava só peito, e o bebê estava há cinco dias sem fazer cocô. E aí o bebê fez o cocô e o cocô saiu verde. Então a mãe, ela chegou pra mim muito assustada, sabe? E nesse momento a mãe, ela não quer só saber da medicina em si. Ela precisa entender o motivo. Então, pra que que serve essa consulta? Pra expor e pra mostrar pros pais, pra família, que existem diversas situações que podem ser normal pra preparar e pra orientar também a procurar ajuda quando isso não for normal. Eu sempre falo pros meus pais que eu trabalho como pediatra, mas o meu trabalho não é só meu. Então é mais deles do que meu. Porque eu explico os pais, mas são eles que estão olhando lá em casa. Eles que estão cuidando. E eles que trazem pra mim. Exatamente. Então assim, nós somos uma equipe. Eu oriento, eu informo, mas quem tá lá olhando são eles. Eles filtram, identificam e voltam pra mim. Então nós somos uma equipe. E a consulta pediátrica pré-natal, ela serve pra isso, tá? Ela ainda é muito nova, tá bom? Tem várias cidades, tem vários profissionais que ainda não aderiram a essa prática, tá? Recentemente eu fiz uma especialização também sobre isso. Eu gosto muito dessa parte. Quem gosta que faz? É uma medicina nova, né? É uma medicina preventiva, não é uma medicina curativa. E eu acredito que a gente só tem a ganhar. Eu, o bebê, a família, quando a gente previne, melhor prevenir do que remediar. Certo? Agora, eu nunca esqueço, você, eu tenho muitas coisas pra falar a respeito, né? De bebê, a mamãe, bebezinho, recém-nascido e assim por diante. Eu fiquei um pouco assustada quando a minha neta nasceu, que o médico pediu pro laboratório dar passadinha no quarto e colher sangue da orelhinha da minha neta. E eu falei, Jesus, existe isso? Do pézinho, eu sabia, porque acho que sempre existiam, né? Não sei. Mas as minhas foram feitas. Mas e colher o sangue da orelhinha, por quê? Pra gente encerrar. Exatamente. Esse é um outro ponto que a consulta pediátrica pré-natal vai abordar. Quais são os exames que o meu bebê vai fazer na maternidade? Por que que o meu bebê tem que fazer esses exames? O que que significa tudo isso? Por que que ele tem que passar coftalmo? Por que que ele tem que fazer um teste do coraçãozinho? E é justamente isso que você falou. Como que vai entrar alguém aqui e vai coletar um exame? Eu nem sei o que que tá acontecendo. Então, a gente orienta e explica, fica tudo esclarecido nessa primeira consulta. Agora, respondendo a sua pergunta, sim. Quando os bebês nascem, geralmente são as triagens neonatais que a gente conhece, tá? Eles passam por alguns exames logo antes de sair da maternidade, ou no máximo em até sete dias de vida. Um exemplo é o teste do pezinho. O teste do pezinho já é um exame bem antigo, bem consolidado. A importância dele é fundamental. E ele serve pra triar algumas doenças do recém-nascido. São várias, eu não vou entrar no mérito de todas. Mas, geralmente, nós temos o teste que o SUS disponibiliza, que ele tria seis doenças. E nós temos o teste do pezinho estendido, que é um teste feito de modo privado e que vai identificar várias outras alterações genéticas no bebê. Então, assim, ele é um teste de triagem. Se ele vier alterado, com certeza absoluta tem alguma coisa alterada? Não dá pra dizer. A gente precisa continuar a identificação, a pesquisa. Mas já se sabe, isso é antiguíssimo, que ele tem benefícios. Além do teste do pezinho, tem o da orelhinha, tem o do coraçãozinho e tem o do olhinho. Também tem o da linguinha, que é um pouco mais novo, mas também existe. Que nós vamos avaliar a cavidade oral, pra ver se não vai ter alteração na sucção, no jeito de pegar o mamar certo. Então, são testes de triagem que tem que ser feito na consulta, na auto, na maternidade, ou tem que ter um segmento pra já fazer na primeira semana de vida. E as mães têm mais que o direito de saber, né? As famílias têm que saber o porquê que isso tá acontecendo. Essa é a importância dessa consulta pediátrica pré-natal. Pré-natal, exatamente. As pessoas ficam super confusas com esse termo, porque como assim? Pré-natal no pediatra? Não entendi o que que tá acontecendo, mas é isso mesmo. Gente, é antes do bebê nascer. Exatamente. A pediatra já vai saber tudo, e a mãe bem informada, e o papai também. Ótimo. Não tem desespero. Quando uma prima minha teve bebê, eu já estou encerrando, ela... o bebê começou a chorar muito. Chorava muito. Ela chorava mais que a criança. Ela chorava, chorava, meu Deus, desespero, desespero, ligava o pediatra. Não para de chorar e não para de chorar. Eis a importância dessa consulta pediátrica pré-natal. Tudo você vai ficar sabendo. Porque o bebê chora muito por causa de cólica e coisa assim. Doutora, por favor, fique à vontade e deixe o seu recado. Então, pessoal, queria vir aqui hoje pra falar pra vocês dessa nova modalidade, tá? Ainda é um tema pouco abordado no nosso dia a dia. Infelizmente, o nosso sistema de saúde público, ele ainda não aborda essa parte da medicina, tá? Essa consulta pediátrica pré-natal. Mas eu espero que num futuro breve isso venha a acontecer, isso venha a ser uma realidade no SUS também. Nas redes privadas isso já acontece, tá? Eu, particularmente, atuo no meu consultório atendendo as mãezinhas, consultas pediátricas pré-natais, tá? Tanto de maneira presencial quanto de maneira online. A telemedicina foi liberada devido ao que nós estamos vivendo atualmente, tá? E procurem informação. Procurem informação de qualidade. Pesquisem sobre o profissional que está atendendo vocês. Pesquisem. Hoje nós temos a informação muito fácil, tá? E ser bem informado não faz mal pra ninguém. Acho que é o meu recado de hoje, tá? Repassem pras mãezinhas que estão grávidas, que vocês conhecem. Essa informação é super valiosa. E eu espero que vocês gostem. Me sigam lá no Instagram, que eu sempre tô postando dicas, informações, novidades. Tudo bem baseado em ciência. Tudo baseado em artigo. Eu gosto muito de ler e eu acho isso super importante, tá? E lá eu falo praticamente toda semana a respeito da importância da consulta pediátrica pré-natal, da consulta pediátrica, enfim, de vários aspectos da pediatria. Um beijo. Obrigada. Obrigada, Tamiris. Sempre muito receptiva. Eu adoro vir aqui pra conversar com você e com o seu público maravilhoso. Eu também gosto muito quando você vem. Nós temos a pediatra aí, né? Pra estar falando com vocês. Mas pode deixar os seus recadinhos quando ela já estiver lá no YouTube. Faça as perguntas que quiser. E daí nós vamos trazer a doutora novamente que no programa pra estar respondendo, então. E tirando as suas dúvidas, tá bom? Não é a consulta. Tirando as dúvidas. Eu vou para o comercial e volto já já porque nós temos culinária.